Salva aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. No dia de hoje, a Arquidiocese Metropolitana de Brasília manifesta diante de Deus a alegria por tão significativa data do Jubileu de Ouro Sacerdotal de nosso amado Cardeal, Dom João Brás de Avis. São 50 anos de um chamado à vida consagrada a Deus. Realizar a missão ordinária e extraordinariamente ministrando o culto litúrgico de amor e entrega ao povo de Deus, é motivo de render hinos de graças ao Senhor, por sua bondade, misericórdia e bênção. Que perdure a fecundidade de vosso sacerdócio, que se consolide diariamente a vossa vocação, o amor por Deus e pelas coisas de Deus. Iniciemos com alegria e piedade o santo sacrifício da missa, cantando o canto de entrada. Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no tempo e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga esconder-me longe de Ti Mas Tua força venceu Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido Te amarei, Senhor É difícil agora viver sem saudades de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Ó Jesus Não me deixe jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem ensina-me a viver a vida na Tua presença No amor dos irmãos e a alegria No amor dos irmãos e a alegria de Deus Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta, eu pensei na fuga, esconder-me longe de Ti, mas Tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de Ti, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, a nossa Igreja de Brasília está em festa, em festa primeiro unido ao Santo Padre, que está celebrando 86 anos de vida. Estamos agradecendo a Deus pela doação, pela vida do Papa Francisco e pela sua doação na nossa amada Igreja, como pastor, como aquele que nos confirma na fé, na caminhada. Estamos alegres e felizes aqui, unidos a Dom João, celebrando seus 50 anos de vida sacerdotal, Dom João. O Senhor doou a vida aqui por 7 anos. O seu ministério foi uma vida desgastada, é uma vida desgastada. Primeiro como presbítero, depois como bispo, como arcibispo aqui na nossa amada Arquidiocese Brasília, como cardeal servindo ao Santo Padre. Então, nós queremos, como Arquidiocese Brasília, nos unirmos à sua ação de graças. Dando graças a Deus pela sua vida, pela sua vida desgastada, por amor a Jesus Cristo e aos irmãos. Então, tenha certeza que este momento é de grande alegria para o nosso presbitério, para nós bispos, para o nosso presbitério, para o nosso amado povo. Queremos, nessa celebração, nos unirmos à sua ação de graças. Agradecendo a Deus pelo dom da sua vida, pela fecundidade do seu ministério, na igreja, na nossa amada Arquidiocese e servindo a igreja do mundo inteiro. Obrigado, obrigado por estar aqui conosco e por presidir essa Eucaristia para nós, nos alargando e unindo à sua ação de graças, à nossa. Uma das coisas que nós mais precisamos hoje é de nos sentir em casa. Na segurança da casa, na confiança das pessoas, na união da família. Essa casa existe onde existe um Pai que é Deus, que nos ama, que não olha o nosso pecado, que olha simplesmente o nosso desejo de caminhar com Ele. Peçamos perdão com esta confiança. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida. Eu te suplico perdão, ó bom pastor. Queria eleição, queria eleição, queria eleição, queria eleição. Como um ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo é eleição, queria eleição. Cristo é eleição. Cristo é eleição. Cristo é eleição. Saída, derramo aos teus pés minha vida, vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Queria eleição, queria eleição, queria eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Pai Santo, que nos chamastes à comunhão do eterno sacerdócio do vosso Cristo e ao serviço da Igreja, sem mérito algum de nossa parte, sacerdotes e bispos. Pai Santo, fazei que anunciemos o vosso Evangelho com mansidão e coragem e distribuamos fielmente os vossos sacramentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A união ecumênica dos discípulos de Jesus faz-se-á na luta pela remoção da barreira que nos separa, que nos divide e que nos traz o desamor. A palavra nos leva a refletir a necessidade da comunhão plena de amor, em que o amor do Pai e do próprio Jesus esteja em todos. E todos se sintam realmente amados por Deus. Onde estivermos, possam ver em nós a natureza divina, que o Senhor nos deu gratuitamente, pois nos amou antes da criação do mundo, para a glória do Senhor. Ouçamos a palavra. Primeira leitura. Leitura do profeta Jeremias. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo. Antes de formar-te no teu ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor. Não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me. Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. Palavra do Senhor, ao meu Senhor. Assenta-te ao lado, meu direito. Até que eu ponha os inimigos teus. Pomes cabelo por debaixo de teus pés. Tu és, tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. O Senhor estenderá desde cião. Vosso centro de poder, pois Ele diz. Domina com vigor teus inimigos. Tu és, tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. O Senhor estenderá desde o dia em que nasceste. Na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és, tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. Jurou o Senhor, meu que Zedeque. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. Segundo a ordem do rei. Segundo a ordem do rei, meu que Zedeque. 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 diğer your que Zedeque. Coachez ese начala, pecüllre Hurryver. Aleluia! 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 Tua palavra é como fogo que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa vida Tua palavra é como fogo que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa vida Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus levantou os olhos ao céu e disse Pai Santo, eu não te rogo somente por eles Mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti E para que eles estejam em nós Afim de que o mundo creia que tu me enviaste Eu dei-lhes a glória que tu me deste Para que eles sejam um, como nós somos um E eu neles e tu em mim Para que assim eles cheguem à unidade perfeita E o mundo reconheça que tu me enviaste E o amastes como me amastes a mim Pai, aqueles que me deste Quero que estejam comigo onde eu estiver Para que eles contemplem a minha glória Glória que tu me deste Porque me amastes antes da fundação do universo Pai justo, o mundo não te conheceu Mas eu te conheci E estes também conheceram que tu me enviaste Eu lhe fiz conhecer o teu nome E o tornarei conhecido ainda mais Para que o amor com que me amastes esteja neles E eu mesmo esteja neles Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor E sininho É Amém. 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 E logo depois fui confirmado nesse trabalho pelo Papa Francisco. Naquele momento tornei-me Bispo Emérito desta querida Arquidiocese de Brasília. Hoje ainda continuo confirmado pelo Papa Francisco nesta missão, que está quase no fim. Espero que não vai durar mais que uns dois anos lá em Roma. Mesmo tendo já completado meus 75 anos de idade, que na igreja é a idade da aposentadoria, né? Para a gente ficar um pouco mais sossegado, né? Fico feliz em poder oferecer meu testemunho de sucessor dos apóstolos neste ano vocacional que Arquidiocese está celebrando. Eu sou Bispo há 28 anos e Padre há 50. Peço ao Senhor a graça de permanecer fiel até a morte. Que desde já, desde hoje, desde ultimamente, eu aceito quando vier esse momento, como vier esse momento e onde esse momento acontecer. E ultimamente estou também dizendo, mesmo que seja neste instante de agora que o Senhor chame. Porque esta passagem será o instrumento de Deus para aquele encontro definitivo de Deus amor e da igreja celeste que a gente, para o qual a gente sempre procurou endereçar a própria vida, apesar de todos os limites e de todos os pecados. A palavra de Deus que acabamos de acolher no texto do profeta Jeremias e do apóstolo São João no capítulo 17 da oração de Jesus Esses dois textos nos dão algumas indicações para a gente viver e eu espero mais que tudo a vocação humana e a vocação cristã E dentro dela, naturalmente, a vocação sacerdotal O profeta Jeremias é chamado por Deus para esta missão de profeta E então o texto que nós lemos hoje, a primeira coisa que nos indica e que serve para cada um de nós em todas as vocações É a gente pensar que neste mundo, a nossa vocação, toda a vocação vem de Deus Ela não é dada pelos homens, ela é dada por Deus Antes mesmo de a gente ser formado no seio da mãe Já antes disso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos pensaram para esta vocação que Ele nos dá É a vocação para a vida É a vocação para ser homem ou mulher É a vocação para o matrimônio É a vocação para a consagração a Deus no celibato É a vocação de todos nós para os diversos serviços na única grande família de Deus Que é a igreja Hoje, essa realidade toma uma importância grandíssima Tomar consciência de que nós vivemos nesta terra Não simplesmente pelo que nós optamos, mas pelo que Deus nos deu como caminho E procurar realizar esta vocação é uma grande graça O segundo pensamento é que a vocação é um ato gratuito do amor de Deus Ele não chama para um pagamento Ele não chama por causa de uma estrutura Ele não chama porque a pessoa é muito competente Ele chama porque Ele nos ama E não poderia viver sem nós Desde a criação Deus nunca deixou de estar perto do homem e da mulher Mesmo depois do pecado dos nossos primeiros pais Deus foi o primeiro A procurar A amar E a prometer A salvação Ao homem e à mulher Salvação que depois Ele realizou definitivamente Na pessoa de Jesus Cristo Então É um dom gratuito Deus porque nos ama Nos dá todo um caminho Uma estrada Que nós precisamos aos poucos Ir descobrindo E aperfeiçoando com os dons que Ele nos dá Uma terceira coisa que aparece na vocação É que Como o profeta Jeremias Nós sentimos-nos Incapazes A gente pode pensar aqui em todas as vocações Se a gente toma consciência Quem nos dá essa capacidade É o Senhor Para entender aquelas coisas Que só com o Evangelho a gente pode entender Para entender a realidade humana Com a nossa inteligência Até onde for possível entender Para colaborar Para melhorar Mas Como profeta Nós nos sentimos incapazes Despreparados Mas Deus nos assegura Que é Ele Quem garante O êxito Da missão Isso nos dá Tanto conforto É aquilo que Deus diz a Jeremias Eu estou contigo Para te salvar Não tenha medo O desafio Às vezes é grande Não se humida Vai em frente Aqui passamos um pouco Para a nossa vida Todos nós Que vivemos Essa aventura Da fé No amor de Deus Nós conhecemos O momento Deste primeiro olhar de Deus Que nos ama E nos chama O Papa tem insistido O Papa Francisco Muito E a gente Não se esquecer Deste primeiro momento Houve um momento Na nossa vida Em que Deus Mais claramente Fez entender Que Ele nos chamava Para uma das vocações Humanas Na igreja E por aí afora É um momento Que na nossa vida Causou grande alegria Nos deu grande serenidade Nos fez sentir Em casa Talvez também Depois esquecido Por parte de nós E um elemento Que vem importante Deus chama Deus providencia Deus assegura O necessário Mas Deus Não impõe Não impõe A imposição Não vem de Deus A resposta É nossa É uma resposta Livre Depende de nós Como decisão Pessoal Nós podemos Responder ao chamado E podemos também Desconhecer o chamado E construir a nossa vida Segundo a nossa Própria medida Eu tinha sete anos Era criança Na minha primeira Eucaristia Naquele tempo A gente Costumava Receber logo cedo A primeira Eucaristia E me lembro Que naquele dia Da primeira Eucaristia Pela primeira vez Mais profundamente Eu senti em mim Esse olhar amoroso De Deus Foi um momento Muito bonito Como criança Eu não sei Se era já Também o começo Da vocação sacerdotal Eu sei que era Um momento Muito precioso Ficou Não esqueci mais E me orientou Depois Quando devagarinho Foram se manifestando Os sinais Do chamado Para o sacerdócio Ministerial E eu fui Procurando responder Naturalmente Com todos Os problemas Que a gente vai Encontrando No caminho Do crescimento Aos poucos Nas minhas Fidelidades E infidelidades A Deus Nesses 50 anos De ministério Fui aprendendo A confiar mais No seu amor E a escutar E a escutar E praticar Melhor A sua palavra Essa questão Essa questão Da palavra De Deus É que tem um peso Muito grande Para a gente Poder Responder Ao chamado De Deus E isto é um desafio Muito grande Que nós devemos Sempre Recomeçar Então Então esta palavra Como na boca Do profeta Jeremias Ele coloca Também na nossa Boca E no nosso Coração Hoje Na minha Velhice Já estou Convencido Pela experiência Feita até aqui Que somente Procurando Escutar A palavra De Deus É possível Manter A fidelidade No caminho Da vocação Do discípulo De Jesus Mas primeiro Foi importante Ter a certeza De seu amor Por mim E por toda A humanidade Uma vez Que a gente Se sente Amado Por Deus Então Aí vem O desejo De viver Aquilo Que ele ensina Não Adaptar A palavra De Deus Ao que eu faço Mas Adaptar A minha vida A palavra De Deus E mudar O que é Contra o evangelho Ou o que não é A altura Do evangelho Continuando Nessa escuta Da palavra De Deus Além desse Ensinamento Sobre a vocação Hoje Nós escutamos Também a palavra De Jesus A oração De Jesus Ao Pai Que foi feita Num momento Muito solene Um pouco antes Deste Momento Final Da paixão Da morte E da ressurreição De Jesus Uma oração Que é Das mais Atuais Para este Nosso momento Da história Humana Da história Da igreja Também da história Do nosso país Do nosso povo Brasileiro Que todos Sejam um Jesus Jesus não especifica quem Que todos Sejam um A fim de que o mundo Creia Que tu me enviaste Está no evangelho de João No capítulo 17 No versículo 21 O Papa Francisco Nos diz Que hoje É um dos pontos Importantes Da nossa Espiritualidade Da nossa Convicção pessoal É A construção Da comunhão Da sinodalidade Do viver Na verdade Nesta gratuidade Da fraternidade Todos Todos Um só Mas ele diz também Que nós temos que Progredir Porque não podemos Pensar Que a unidade Entre nós É uniformidade Não é uniformidade A unidade Ela se enriquece Com a diferença Ela não se empobrece Com a diferença Mas ela não deve Cair No conflito Ela pode entrar Em crise Nós podemos Entrar em momentos De dificuldade Como estamos Passando agora Mas não podemos Entrar no conflito Como Desabrochou Está Desabrochando Na igreja No mundo No Brasil Este momento Da história A espiritualidade A espiritualidade Do momento Terá que Saber Reconstruir Esta capacidade De integrar O diferente Como fazer Ter a frente A palavra De Deus Nós somos Chamados Até ao amor Ao inimigo Muito mais A superar Os nossos Grupismos Uma igreja Feita de direita E de esquerda Como estamos Agora Uma sociedade Feita de direita E de esquerda Como estamos Vivendo agora Uma igreja Feita de grupos Tradicionalistas Ou pra frente Tudo isso Faz mal A todos nós Porque sai Fora do evangelho Todos esses Particularismos Não servem Nem A igreja Nem A humanidade Se nós Insistimos Em manifestar A nossa Individualidade Mas não Olhamos O que o evangelho Pede E se nós Insistimos Em formar O nosso grupo Mas não Somos a igreja Com todos os outros Tenhamos Uma certeza Não é a Jesus Que nós estamos Seguindo Nós estamos Seguindo a outras Pessoas Precisa mudar O nosso coração Voltando Ao Brasil Agora Eu percebi Essa divisão Chega Horas Que não se Pode nem Falar Porque Porque machuca Porque faz mal Até dentro Da família Não é do evangelho Isso Nós somos Feitos Para uma coisa Maior Mais ampla A capacidade De diálogo De escuta Terá que crescer Encontrar razões Naquelas coisas Que são comuns Superando Quem sabe Esquemas Que nós já Montamos Do passado Tudo isso Faz parte Desta palavra De Jesus Que todos Sejam um Não querer Destruir As diversidades Elas são Próprias Da beleza Da relação Humana O que elas Precisam É seguir A verdade A justiça A misericórdia O amor Então eu estimo Que essa palavra De Jesus Seja também Para todos nós Uma palavra Autêntica De luta De abertura De esforço Pessoal Não basta mais A nossa espiritualidade Construída só individualmente Ela é muito pequena Ela é necessária Mas ela tem que ter Ela tem que desabrochar Na comunhão De toda a igreja Quando o grupo Prevalece Sobre a igreja Nós destruímos A igreja Isso vale Para os movimentos Eclesiais Isso vale Para as associações Isso vale Para as ordens E congregações Religiosas Isso vale Para as paróquias Isso vale Para tudo Acima De qualquer grupo A igreja A igreja De Jesus Cristo Pela qual Nós estamos prontos A dar a nossa vida Para que ela possa Ser um sinal No meio dos homens Eu quero com vocês Agradecer nessa missa Que esse mistério Nunca trai a gente Depois de tantos anos Procurando servir Com todas as limitações A igreja Eu penso que Valeu e vale a pena Vale a pena Ter um ideal forte Vale a pena Caminhar Com certeza Vale a pena Esperar Como Deus faz O tempo Que for necessário Se não dá Para fazer de outro modo Ao menos com o silêncio E com a oração Mas se for possível Também Com o relacionamento Desarmado E que busca a verdade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado Amém 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 Amém. Amém. Irmãs e irmãs, elevemos as nossas intenções ao Senhor, que na sua infinita bondade e ternura, nos acolhe em seu misericordioso coração, e peçamos lhe dizendo, Senhor, atendei a nossa prece. Eterno Pai, olhai com bondade e misericórdia para a Vossa Santa Igreja, e permita os benefícios necessários aos sacerdotes do mundo inteiro, para que cada vez mais o Seu Santo Nome seja conhecido e amado. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, recompensai com as Vossas bênçãos todo o serviço sacerdotal, e renovai o ardor missionário na vida do cardeal Dom João Brás e Aviz, tornando-os mais fecundos a cada dia em suas orações, ações e ensinamentos. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Divino Espírito Santo, concedei ao nosso cardeal Dom João Brás de Aviz, a graça de nos conduzir à unidade e à comunhão, que nos torna partícipes do amor que nos une à vós e entre nós, contribuindo com a Igreja do Brasil e do mundo, para a vivência do real desejo do coração de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Concedem-nos a graça de sermos aprendizes do amor pregado pela vocação sacerdotal de Dom João, a fim de que possamos viver unidos para que o mundo creia e o mundo seja amado. Tudo vos pedimos, ó Deus da vida e da verdade, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos aqueles que ao longo da jornada sacerdotal do cardeal Dom João Brás de Aviz, caminharam ao seu lado, família, amigos, formadores, sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos, comunidades, que foram canais de santificação e fortalecimento da sua fé, que sejam envolvidos pelo amor de Deus e recompensados pela bondade do acompanhamento e de suas orações, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Ó Deus, que velais sobre o vosso povo com bondade e conduzis com amor, dai o espírito de sabedoria e a abundância de vossa graça ao vosso servo cardeal Dom Paulo César Costa, como recompensa pela gratuidade demonstrada ao idealizar esta celebração em ação de graças pelo cinquentenário de vida sacerdotal do cardeal Dom João Brás de Aviz. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Ouve, ó Deus, os pedidos da igreja, que se prepara para celebrar o nascimento de Cristo Jesus, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Vidas que se ofertam neste altar Para novas vidas gerar Como o grão de trigo cai E morre para frutificar Dos que se consagram neste altar O eterno vem o tempo tocar Sacrifício de amor Que sempre se renovará Como no altar da cruz O milagre da vida se fará Hoje nossa pobreza se encontra no altar Pela tua grandeza, Senhor Pela tua grandeza, Senhor Nossa vida perdida, dormindo e mudando Deus é nossa oferta de amor De amor De amor De amor Vidas que se ofertam neste altar Para novas vidas gerar Como o grão de trigo cai E morre para frutificar Dos que se consagram neste altar O eterno vem o tempo tocar Sacrifício de amor Que sempre se renovará Como no altar da cruz Como no altar da cruz O milagre da vida se fará Hoje nossa pobreza se encontra no altar Com a tua grandeza, Senhor Com a tua grandeza, Senhor Com a tua grandeza, Senhor Nossa vida perdida, no vinho e no pão Eis a nossa oferta de amor De amor Nossa vida perdida, no vinho e no pão Eis a nossa oferta de amor Jamu Jamu De amor De amor Para os que se consagram Neste altar O eterno veio o tempo tocar Sacrifício de amor Que sempre se renovará Como um altar da cruz O milagre da vida se fará Hoje nossa pobreza se encontra no altar Com a tua grandeza, Senhor Nossa vida perdida no vinho e no pão Eis a nossa oferta de amor Hoje nossa pobreza se encontra no altar Com a tua grandeza, Senhor Nossa vida perdida no vinho e no pão Eis a nossa oferta de amor Hoje nossa pobreza, Senhor Hoje nossa pobreza se encontra no altar Com a tua grandeza, Senhor Nossa vida perdida no vinho e no pão Eis a nossa oferta de amor Jamo 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 Orai, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Vamos oferecer a Deus este sacrifício de louvor pelo nosso serviço à Vossa Igreja, para que acompanheis sempre o sacerdócio que nos confiastes a nós, ministros, sem mérito algum de nossa parte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião, germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade, livre do pecado e da morte, se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam vossa glória, osana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclamo o vosso louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Paulo, Dom João, que preside a sua Eucaristia, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni-vos, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciar com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso reino, poder e a glória para a santa. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Dê-nos a paz. Dê-nos a paz. Dê-nos a vossa paz. Dar-nos a paz Quem come minha carne e bebe meu sangue, diz o Senhor Permanece em mim e eu nele Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada Sobe a Jerusalém, virgem oferente, sem igual. Vai, apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal. E, junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma abração. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Sobe a Jerusalém, virgem oferente. E, junto à sua cruz, quando Deus morrer. Nós vamos renovar este sacrifício. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Coração Quando chamasse aos onze primeiros pra te seguir Sei que chamavas a todos que haviam de vir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Quando pediste aos doze primeiros ir de ensinar Sei que pedias a todos nós evangelizar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Quando enviaste os doze primeiros em dois em dois Sei que enviavas todos os que viessem Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir 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 Amém. 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 Oremos. Amém. 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 27 de março de 2004. Ele governou esse ar civispado, com muito trabalho, zelo e dedicação entre os anos 2004 a 2011. Durante seu governo frente à Arquidiocese de Brasília, Dom João Braz alcançou grandes conquistas e realizações para a Igreja no Distrito Federal, das quais nós queremos destacar. A mudança da cúria metropolitana para o lugar aqui junto ao lado da Catedral, organização da contabilidade dentro da cúria, a criação de um escritório da Advogacia Cuvac para os assuntos jurídicos da Arquidiocese. Instituiu a adoração perpétua na Arquidiocese junto ao Santuário da Paróquia do Santíssimo Sacramento. Preparação e organização e realização do 16º Congresso Eucarístico Nacional no ano de 2010, com o tema Eucaristia, Pão da Unidade dos Discípulos e Missionários. Dom João Braz se dedicou incansavelmente à criação do Seminário Propedeutico, inicialmente na cidade de Taguatinga, ao lado da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Criou a Casa de Retiro Domus Maria, na região do Cerrado da cidade de Braslândia. Criação e instalação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, no mesmo terreno. Acompanhou a edificação da Casa da Convivência do Caminho Neogatocuminal e também a edificação da Casa dos Focolares, no mesmo terreno. Dedicou-se às visitas pastorais com dimensão missionária, onde ele próprio visitou diversos lugares, como casas de família, comércio, escolas, presídios e todas as pastorais e movimentos nas serviços em todas as paróquias da Arquidiocese de Brasília. Como São Belo, sobre os montes, os pés do mensageiro, que anuncia a felicidade e traz as boas novas e anuncia a libertação. Isaías 52, 7. Nesse arcebispado fecundo, Dom João Brás criou também muitas novas paróquias e ordenou muitos sacerdotes e diáconos dessa igreja. A dedicação do Santuário Menino Jesus, no dia 20 de dezembro de 2008, na cidade da família Brás, Bráslândia, onde literalmente tocou fogo no altar. Sim, meio metro de fogo, chamas altas se acenderam no altar. Dom João Brás, por tudo isso, o nosso coração cheio de gratidão louva e bendiz ao bom Deus por a sua vida, por esse seu aniversário de 50 anos de vida consagrada ao Senhor e ao serviço dos irmãos e irmãs. Que neste jubileu de ouro sacerdotal, renovem sua vida a graça deste ministério e, acima de tudo, a capacidade de servir sempre com muito amor. Tenha certeza que as nossas orações o acompanharão em vossas responsabilidades no seio da Igreja Universal. Rogamos a Maria, Mãe e Rainha, todo o cuidado maternal sobre o seu ministério de apóstolo da Igreja de Cristo. Nós, presbitério, com nosso amado e querido arcebispo e cardeal Dom Paulo César. Desejamos ao Senhor um feliz e um santo Natal e um próspero Ano Novo, que as luzes do presépio iluminem e fortaleçam a sua jornada e a vida dos seus familiares. Parabéns para a vossa eminência. Deus o abençoe. Dom João, mas o aniversário tem que ter presente também, não é? O Senhor sabe que aqui em Brasília o Senhor está sempre em casa. Aqui é sua casa, aqui o Senhor deve sentir sempre em família, aqui na catedral é sua casa e toda a arquidiocese. Nós queremos manifestar nossa gratidão, não só nossa gratidão, mas nosso reconhecimento também, através de uma simples lembrança, é uma lembrança de toda a nossa amada arquidiocese. Para pessoas especiais, a gente dá também coisas especiais. Então receba essa lembrança em nome da nossa amada arquidiocese de Brasília. Aplausos 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 a vocês que puderam vir, e também agradeço àqueles que vocês sabem que não puderam vir, mas que gostariam de estar aqui. Que Deus abençoe realmente a todos. Obrigado. Um santo Natal a todos, e também desejando que ainda esse tempo que resta de preparação, nos ajude a abrir o coração para este grande mistério do amor de Deus que sempre vem ao nosso encontro. Vamos pedir ao Senhor esta bênção que eu pediria a todos os nossos seu anúncio, os nossos cardeais e bispos e aos sacerdotes, que nós pudéssemos dar essa bênção juntos ao nosso povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos impor as mãos sobre o nosso povo. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. Alegrando-nos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Todos juntos, os bispos e sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessinha, cobra-nos teu manto, cor de anil, guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia postes peregrina de Belém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, com seus passos lentos, enfrentando os ventos, quando sopram noutra direção. Toda mãe e igreja pede que tu sejas companheira de libertação. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Santa Mãe Maria, nesta travessia Cubra-nos Teu manto, cor de anil Guarda a nossa vida, Mãe Aparecida Santa Padroeira do Brasil Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria